Seguimos com o Jornal da Manhã e vamos direto à Europa, mais uma vez, conversar com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani. Apesar das dificuldades, a Casa Branca afirmou que as negociações por um cessar-fogo na faixa de Gaza seguem. Segundo o governo americano, as delegações estão trabalhando para passar a limpo os termos do acordo. O Luca Bassani tem mais informações e vai contar para a gente se dessa vez há algum motivo de fato concreto para a gente ter alguma espécie de otimismo em relação a uma negociação por paz ou pelo menos por um cessar-fogo temporário na região, Luca. Olha, Rafael, aquilo que a gente vê é que essa nova rodada de negociação ela tem seguido um caminho muito parecido das demais que aconteceram durante os últimos meses. Durante o final de semana tivemos um aumento das hostilidades entre Israel e Hezbollah e muitos acreditavam que isso poderia ter um efeito direto nas negociações entre Hamas e Israel mas de acordo com os americanos isso não aconteceu e o objetivo agora é passar a limpo. Em várias conversas que acontecem na cidade do Cairo, no Egito, eles querem rever e reescrever os termos que não ficaram muito claros, afinal inicialmente Israel tinha se comprometido a não controlar mais o meio da faixa de Gaza, aquela estrada criada por eles durante a guerra e também não controlaria o famoso corredor Filadélfia, assim chamado a região fronteiriça entre Gaza e Egito. Algo que depois foi revisto e os israelenses tiraram do acordo que fez com que o Hamas não comparecesse mais em nenhuma das rodadas de negociação e até mesmo dissesse que não queria assinar nenhum desses termos. O objetivo dos americanos nesse momento, como você bem falou, é passar a limpo todos esses critérios, cada um desses pontos para que fique tudo especificado de maneira bastante clara. Mas, como a gente sabe, tem algumas condições colocadas por Netanyahu e por outros membros da comitiva israelense que não são de maneira alguma fáceis de se tirar e muitos acreditam que isso poderá levar mais algumas semanas de conversa ou até mesmo vai acabar não dando em nada como as tantas outras que a gente viu. A gente tem esperança de que alguma coisa possa acontecer, considerando que essa pausa nas negociações, perdão, nessa pausa nas negociações, esse momento de entraves tem sido muito difícil para que a ajuda humanitária, os caminhos com alimentos, mantimentos, possam fazer seu caminho até Gaza e não tem feito da maneira tão frequente como era nas últimas semanas. Então, a ONU alerta mais uma vez para que isso seja concluído e se normalize também o fluxo de ajuda humanitária para os palestinos. A gente vai ficar de olho à conversa acontecendo no Cairo. Evidentemente que muitas podem acontecer também em Doha, no Catar. E nós esperamos poder vir aqui também falar mais adiante sobre a finalização dessa guerra que já dura mais de dez meses. Todos esperamos. Luca Bassani, ao vivo, direto da Rússia.